Vídeo novo no ar! E no vídeo de hoje estamos aí entrando em ritmo de volta às aulas, em coisas de volta às aulas. Hoje eu vim aqui falar um pouco com vocês de organização, de planejamento e de dicas pra você se planejar, se organizar e ir bem na faculdade. Já começar com o pé direito. E assim, eu tô focando em faculdade porque eu tô na faculdade, mas se você também tá fazendo escola, se você é da escola, eu acho que você também vai conseguir aproveitar essas dicas porque eu meio que transferi só o que eu fazia da escola pra faculdade, dando algumas acrescentadas e tal, porque eu acho que quanto mais você vai estudando, mais você vai tendo novas técnicas, novas coisas, então assim. Vou dar aqui dicas pra todas as pessoas de dicas de como ir bem no estudo, tirar 10 e ter o CR ou a média maravilhosa, tá? Vocês usam essas técnicas aí no final do semestre e vocês me contam aqui embaixo se funcionou, beleza? Fechou? Então bora lá começar esse vídeo. Mas antes, não esquece de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. Eu sei que tem muita gente aí que me acompanha e que não é inscrito aqui no canal. Então se inscreve pra você sempre acompanhar todas as novidades. Também deixa o seu like pra mim se você gosta desse assunto aí de faculdades, de dicas. Vocês estavam me pedindo bastante, então eu espero que vocês gostem. E também não esquece de compartilhar esse vídeo com a sua amiga, aquela pessoa assim, ó, que deixa pra fazer todas as coisas em cima da hora, estuda um dia antes, dá aquela compartilhada e fala assim, pequeno e indireto. Primeira coisa que eu acho que é super importante, independente também se você tá em colégio, faculdade, todos esses itens aqui são independentes se você tá em colégio, faculdade. Mas a primeira coisa é você ter material específico, coisas específicas daquela sua responsabilidade. E eu faço isso com todas as coisas que eu tenho na minha vida, assim, por exemplo. Eu tenho aqui o canal, então eu tenho o meu material do canal. Inclusive eu tô até com ele aqui, que eu mostrei aqui pra vocês no meu vídeo de planejamento. E a mesma coisa eu faço pra faculdade e pra escola, eu acho que é uma coisa que cresceu com a gente desde criança. A gente tem material pra ir pra escola. Só que eu acho que as pessoas dão uma pequena esquecida na faculdade. É essa coisa que eu mais reparo entre amigos, entre as pessoas que eu vejo. É que as pessoas meio que abandonam o material na faculdade, porque acham que só assistir aula vai funcionar. Eu acho e eu acredito que muitas pessoas só de ver a aula conseguem captar, entender e tudo mais. Mas eu acho que é uma parcela, assim, de 10% de todas as pessoas que vão pra faculdade consegue olhar aquilo dali e fixar sem precisar de anotação, sem precisar de nada. A dica 1 é meio que duas dicas numa só, que é ter um material exclusivo pra aquele seu compromisso e também ter as coisas organizadas e juntas. Por exemplo, se você tem uma matéria na faculdade, bota todas as coisas daquela matéria juntas. Porque se você tira uma foto em abril e a sua prova é em junho, você nunca que vai pegar todas as fotos pra ver todas as fotos desde fevereiro até junho, gente. Sério, eu não acredito que vocês consigam fazer isso, porque eu ia ser incapaz. Em junho eu já enjoei das fotos que estão lá em fevereiro, já apaguei, já não tenho mais a matéria. Então, assim, se você quer trabalhar, por exemplo, com digital, crie uma pasta, sei lá, no drive, bota todas as fotos ali, porque aí você tem todas as coisas juntas. Então, a minha dica é concentrar as matérias em um lugar só e ter uma coisa específica de cada matéria, ter uma coisa específica da sua faculdade, que eu acho que é bem importante. Segunda dica é anote tudo e mais alguma coisa. Eu sou aquele tipo de pessoa, o professor não pode falar um A, que eu já tô lá anotando, escrevendo, aí eu percebo que é, tipo, de repente uma piada, eu não precisava ter anotado. Sou dessas. Mas isso me ajuda bastante, porque todas as coisas que eu acho que eu preciso estão ali, porque o professor falou aquilo. Gente, essa é uma das dicas super importantes. A maioria das coisas que caem na prova não vão estar no slide. Tipo, aquilo dali é uma base. Ou o livro. Mas o professor, ele vai falar determinada questão enquanto ele tá explicando. Porque se ele tá explicando, se ele tá falando ali, é porque ele acha que é importante. Se ele acha que é importante, é porque vai cair. Então você anota tudo que ele falar, que você com certeza vai se dar bem na prova, porque você vai ter o que ele acha que é importante no seu caderno. E se você, por exemplo, é muito atrasado, escrevendo, escreve devagar e tudo mais, grava a aula. Assim, lógico, só se o professor permitir que você grave. Não é gravar, tipo, ai, filmar o professor, sabe, com o celular. Gravar a voz, sabe? Eu fazia isso demais na escola. Em casa eu ia estudando, anotando as coisas que ele falou. Então isso é bem importante, é bem legal também. É uma dica... Recomendo. Acho que vai valer a pena. Terceira dica que, assim, eu aprendi na Marra, no terceiro ano da escola, do colégio, e eu trouxe pra faculdade. Não trouxe numa intensidade muito forte, é um ponto que eu preciso melhorar em 2019. Mas é, não deixar a matéria acumular. Isso é uma dica, assim, gente, que pode ser muito boba, mas é uma dica de ouro. Não deixa a matéria acumular, não deixa os trabalhos acumularem, porque isso só vai te ferrar no final. Então, assim, você aprendeu aquilo dali em uma, duas semanas, eu acho que esse é um prazo bom pra faculdade. Eu acho que isso também varia de acordo com a faculdade que você faz. Se você faz uma faculdade mais teórica, você precisa ainda mais estudar e rever os conteúdos assim que você chega em casa. Porque eu acho que é importante você ainda estar com aquilo dali fresco na sua cabeça. Porque depois que passa um mês, eu olho meu caderno e falo Jesus, o que é isso? O que foi isso que eu anotei? Eu não entendo a minha letra, eu não entendo a matéria, eu não entendo nada. O estudo contínuo, eu acho que é super importante pra você garantir que você vai bem no semestre. Mas o que eu estou dizendo aqui pra vocês, os meus amigos vão ver esses vídeos e vão falar assim, Milena, sua louca, tá dando essa dica que você não faz? Eu dei uma largada um pouco assim. Mas é porque eu faço comunicação. Aquela dando... Desculpa. Quarta dica é você ter um plano de estudo. E aí, isso é meio que pessoal, você pode planejar isso da forma que você quiser, mas é você ter um plano de estudo, principalmente perto das provas do que você precisa estudar. Isso me ajuda bastante. Por exemplo, sei lá, vou falar algumas matérias aqui de comunicação que eu já tive. Teoria da comunicação e... Sei lá, não lembro mais a matéria que eu tive. Telejornalismo. Ok, eu preciso estudar pra essas duas matérias. Aí eu estudei um capítulo de telejornalismo hoje e amanhã eu programei de continuar telejornalismo, amanhã eu programei de estudar teoria. Então eu vou fazendo essa programação do que eu quero estudar, sabe? Eu faço um plano de estudo. O que eu quero estudar hoje, o que eu quero estudar amanhã, o que é mais importante eu estudar hoje, porque eu tenho uma prova em tal dia. E é super importante também. Eu nunca deixo pra estudar mesmo, assim. Na faculdade, a gente dá uma enrolada às vezes em tudo e aí, por exemplo, eu acabo estudando na véspera em algumas matérias. Mas isso não é o ideal, gente. Eu tô aqui como exemplo de perfeição, tentando passar a perfeição pra vocês conseguirem a perfeição também. Todas as vezes que eu fiz isso, eu fiquei desesperada. Eu achava que eu ia tirar zero, dava vontade de chorar, porque eu realmente funciono melhor e eu acho que todo mundo funciona melhor estudando aos pouquinhos. Então sempre quando eu faço um plano de estudos, eu coloco o tempo de eu estudar a matéria, ver todas as coisas, ver slide, ver texto, ver, enfim, todas as minhas anotações que eu fiz durante as aulas, aí eu faço um super conteúdo da matéria inteira. Aí depois eu faço uma revisão daquela matéria e perto da prova, assim, no dia antes da prova, eu vou meio que lendo aquilo dali e vendo se eu sei. E aí a quinta dica é meio que junto com essa quarta dica, porque é justamente esse resumão que eu faço. Em todas as matérias que eu vou precisar escrever na prova, eu escrevo da maneira mais explicativa possível e se possível com as palavras que o professor usou na aula, porque isso também é bem importante. Se você usar palavras que o professor usou na aula, ele vai te amar. Então eu sempre faço um resumão, assim, muito explicativo do que eu realmente entendi daquilo dali, do que o professor disse, então eu vou misturando todas as coisas. E aí depois eu faço uma revisão desse resumão que eu fiz. E aí na revisão eu coloco os pontos que eu acho que são mais importantes. E aí, num dia anterior, eu meio que vou dando uma lida e lembrando mentalmente daqueles pontos. Aí se eu não lembrei de algum, eu volto lá e estudo mais um pouquinho. Você tem que pensar no seu semestre desde agora, sabe? Pensar no que você pode ir fazendo pra chegar no final do semestre mais tranquilo, não louco, desesperado por causa das provas. Então, quanto mais planejamento e mais organizado você for e mais dedicação você tiver, melhor o resultado vai ser sempre. Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like aqui pra mim e me conta alguma dica, algum truque, alguma coisa que você faz pra ir bem na faculdade aqui nos comentários. Também não esquece de se inscrever no canal, que é super importante. E a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!